Amigos produtores, gostaria de convidar todos vocês para o dia de campo da Fazenda Pino, dia 12, sábado próximo, onde estaremos apresentando os animais do nosso leilão dia 26 e contaremos também com duas palestras técnicas. Uma palestra sobre a vantagem de ter touros melhoradores registrados e a outra é avaliação morfológica de animais de corte. Então estamos aqui aguardando vocês aqui na Fazenda Pino, vai ser um dia agradabilíssimo e espero que vocês possam participar com a gente aqui, pois estamos aguardando todos vocês.